Seguir o coração Seguir o coração Não ouvi no mundo até encontrar, até encontrar A minha estela de luz Não vou descansar, não vou descansar Decidi me dar a mudar, de cada dia A minha estela de um dia, acreditar em mim Que a minha estela de sonhar, não tenho sentido a vida Abrirá comigo, guarda em alto Daquilo de cariça, viver na tua saia Tenho nunca de mim Perguntar em mim, sem medo de sonhar Estar sentido a mim, a brilhar de ti O guarda em alto, querido de cariça, viver na tua saia Tenho nunca de mim Perguntar em mim, a brilhar de ti A minha estela de sonhar, não tenho sentido a vida Abrirá comigo, guarda em alto Daquilo de cariça, viver na tua saia Tenho nunca de mim A minha estela de sonhar, não tenho sentido a vida A minha estela de sonhar, não tenho sentido a vida A minha estela de sonhar, não tenho sentido a vida Obrigada